Nossa briga foi feia, tá tudo terminado, por isso eu quero beber, mas só acho o boteco fechado. E eu tô rodando a cidade, solidão tá do banco do ar, a nossa música tocando, o som do meu carro, não tá fácil ficar sem você, ô minha menina. Tô procurando por sua conveniência, tô precisando beber com emergência, tô remoendo o que ela me falou, dessa vez acabou, acabou, tô procurando por sua conveniência. Essa moda tocando, eu me acabo na pinga, não tá fácil ficar sem você, ô minha menina. Simbora 13, leão, simbora meu parceiro de lã. Nossa briga foi feia, tá tudo terminado, por isso eu quero beber, mas só acho o boteco fechado. E eu tô rodando a cidade, solidão tá do banco do ar, a nossa música tocando, o som do meu carro, não tá fácil ficar sem você, ô minha menina. Tô procurando por sua conveniência, tô precisando beber com emergência, tô remoendo o que ela me falou, dessa vez acabou, 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 acabou demais, tem mais jeito não, hein. Essa moda tocando, eu me acabo na pinga, não tá fácil ficar sem você, ô minha menina. Tchau, 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 tchau. Se você quiser voltar, você sabe o meu interesse, você sabe bem onde me encontrar, se você quiser voltar, pode vir que a gente se ajeita, a gente se aceita demais, viu? Já viramos a página, de tantas horas aprendemos, orgulho que era tanto, hoje é tão menos, com outras pessoas não adiantou, só olhar tá vendo que sim, amor eu vou. Eu vou correndo pros seus braços, estava te esperando, passei por quase tudo e tudo tava me acabando, e se magoei, você sofre em dobro, segura assim. E se você quiser voltar, você sabe o meu endereço, você sabe o meu endereço, você sabe bem onde me encontrar, se você quiser voltar. Se você quiser voltar, se você quiser voltar, pode vir que a gente se ajeita, a gente se aceita demais, viu? Já viramos a página, de tantas horas aprendemos, orgulho que era tanto, hoje é tão menos, e com outras pessoas não adiantou, só olhar tá vendo que sim, amor eu vou. Eu vou correndo pros seus braços, estava te esperando, passei por quase tudo e tudo tava me acabando, e se magoei, você sofre em dobro. Eu vou correndo pros seus braços, eu vou correndo pros seus braços, eu vou correndo pros seus braços, estava te esperando, passei por quase tudo e tudo tava me acabando, e se magoei, você sofre em dobro. Mas prometo nunca te perder de novo, segura o céu sim, tamo junto nego duro. O amor não é segredo entre a gente, E o amor não é segredo entre a gente, e o meu término é recente, e você tá arrumando que ela revirou. E esse sentimento pendente, porque existe em bagunçar a minha mente, vai passar um dia, mas ainda não passou. Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado, não tivesse no presente, uma pessoa do passado. Eu vou aceitar essa situação, é uma prova de amor, mas eu preciso que você, me força só mais um favor. Ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava, e o apelido carinhas é o mais difícil de esquecer. Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado, não tivesse no presente, não tivesse no presente. Uma pessoa do passado, aceitar essa situação, é uma prova de amor, mas eu preciso que você, me força só mais um favor. Ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava, e o apelido carinhoso, segura-se bem. Ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava, e o apelido carinhoso, segura-se bem, tamo junto, viu? Ainda não me chame de bebê, ainda não me chame de bebê. Ainda não me chame de bebê, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava, e o apelido carinhoso, é o mais difícil de esquecer. É o mais difícil de esquecer. Restaurante Miguel, Transviana, tamo junto, viu? Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou, o mesmo corte de cabelo, tentou, vou te contar aonde ela errou. Olha que ela errou, e quando o abraço dela não me encaixou, e quando o beijo não me arrepiou, o erro dela é não ser você. Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra explicar a distância do quase, eu te pedir volta daqui até Marte. Se Deus fez outra de você, tô decorrando a casa dele, ele não vai deixar descer, não é uma minha outra dele. Se Deus fez outra de você, tô decorrando a casa dele, ele não vai deixar descer, é uma minha outra dele. Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra explicar a distância do quase, eu te pedir volta daqui até Marte. Se Deus fez outra de você, tô decorrando a casa dele, ele não vai deixar descer, não é uma minha outra dele. Se Deus fez outra de você, tô decorrando a casa dele, ele não vai deixar descer, não é uma minha outra dele. Tô decorrando a casa dele, ele não vai deixar descer, não é uma minha outra dele. Se Deus fez outra de você, tô decorrando a casa dele, ele não vai deixar descer, não é uma minha outra dele. Se Deus fez outra de você, tô decorrando a casa dele, ele não vai deixar descer, não é uma minha outra dele. Se Deus fez outra de você, tô decorrando a casa dele, ele não vai deixar descer, não é uma minha outra dele. Se Deus fez outra de você, tô decorrando a casa dele, ele não vai deixar descer, não é uma minha outra dele. Se Deus fez outra de você, tô decorrando a casa dele, ele não vai deixar descer. Se Deus fez outra de você, tô decorrando a casa dele, ele não vai deixar descer, não é uma minha outra dele. Se Deus fez outra de você, tô decorrando a casa dele, ele não vai deixar descer, não é uma minha outra dele. Se Deus fez outra de você, tô decorrando a casa dele, ele não vai deixar descer, não é uma minha outra dele. Se Deus fez outra de você, tô decorrando a casa dele, ele não vai deixar descer. Essa menina é um desenho no céu. Nuna Maria, por deixar namorar a sua filha, essa menina é um desenho no céu. Duna Maria, por deixar namorar a sua filha, essa menina é um desenho no céu, e Deus me deu e jogou fora o pincel. Segura Diogo Pérez, Aras DJ. Vim aqui pra te contar, que aqui tá tudo em paz, tudo bem, eu já não te amo mais. Comecei a me tratar, de você quer saber, te esqueci, não passa mais atrás. E aquela loucura de mudar pra Salvador, esquece do negócio de calor. Se fez uma cozinha maior, pra juntar a família ao redor, esquece, janta fora é bem melhor, viu? Coração, receitou, de oito em oito horas, uma dose de anti-amor, já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração é meu doutor. Coração, receitou, de oito em oito horas, uma dose de anti-amor, já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração é meu doutor. PS, hoje eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta. PS, hoje eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta. E aquela loucura de mudar pra Salvador, esquece do negócio de calor. Se fez uma cozinha maior, pra juntar a família ao redor, esquece, janta fora é bem melhor. Coração, receitou, de oito em oito horas, uma dose de anti-amor, já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração é meu doutor. Coraceitou, receitou, de oito em oito horas, uma dose de anti-amor, já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração é meu doutor. PS, hoje eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta. PS, hoje eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta. Quem me avisa amigo é Mas eu era mais que seu amigo Eu era o seu namorado E você não deu ouvidos Quem brinca com fogo se queima Eu só tenho a cara de besta Você nunca me enganou Eu fingia que não sabia Mas eu tinha detalhado Os seus passos e as suas mentiras Quem brinca com fogo se queima Eu só tenho a cara de besta O pior é que agora Você tem que colir o choro Porque eu não te quero mais Em pintada de ouro Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Fala sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou, acabou Mas quando eu digo que acabou, acabou Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Fala sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou, acabou Quando eu digo que acabou, acabou Não me diga que eu não avisei, não foi uma, nem duas, nem três Fala sério e você brincou Quando eu digo que acabou, acabou Não me diga que acabou, rapaz Não adianta nem correr atrás, viu Segura meu culpado, Celso Fala sério e você brincou Não me diga que acabou, acabou Segura Felipe Araújo, sucesso demais E se eu disse que me ama, será que ela também te sinta? Às vezes o amor se faz embaixo dos lençóis Reflita Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem? Não faz se você me ama, posso não ser o amor da tua vida Mas eu sou o amor da tua cama Mas eu sou o amor da tua cama Empresa Transviana, tamo junto Tenho vontade mais fundo, mas não tenho certeza Eu saio da voz, certeza tenho que possuir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas olha, é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem? Se pode tá com você, ficou bem? Posso não ser o amor da tua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem? Se graça é o que é que tem Mas eu sou o amor da tua cama Mas eu sou o amor da tua cama Alô, Gildão, e que ponte? Tudo bem Tudo bem Tudo bem Isso é Lão Menezes, ao vivo em Arauá Agora eu sou o dono da razão O nosso amor está nas suas mãos Era questão de tempo Será? Pra mim a gente não tem solução Eu não vou dar ouvidos ao meu coração Só ele não tá vendo Quem ama também Cansa de correr atrás Só na cama não resolve mais O meu tanto fiz Descansou do seu Tanto faz Você bateu sem pena Nem pensou na hora Agora beijalona Quem bate também chora Segura brotinho Segura brotinho Segura brotinho Vem no acordeão Quem ama também Quem ama também cansa Quem ama também cansa Uma gorra Uma gorra beijalona Uma gorra beijalona Gosto das suas mãos Gosto das suas mãos atrevidas Ter seu olho amaldoso Suas frases provocantes Seja o corpo a dor Uou, 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 uou Isso é o defeito que eu gosto de ter Se for pra erra tem que ser com você Quero Sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Veja a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gosta da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa nem estar aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite ainda Contando a loucura Hoje o desejo é que vai levar A culpa do cabelo bagunçado Com fome misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite ainda Contando a loucura Hoje o desejo é que vai levar A culpa do cabelo bagunçado Com fome misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber E que hoje eu tô com você E coração nem precisa saber Segura o restaurante do Miguel Segura o Tolube Valeu pelo apoio, viu? Tamo junto, meus parceiros Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gosta da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa nem estar aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite ainda Contando a loucura Hoje o desejo é que vai levar A culpa do cabelo bagunçado Com fome misturado Por no teu corpo todo Foi mais uma noite ainda Contando a loucura Não leva a culpa não Por no cabelo bagunçado Com fome misturado Por no teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você E coração nem precisa saber Tô só com você, viu? Essa vai pros apaixonados Tantos beijos já deixados por aí Conversas vazias noites sem dormir Sempre pulando a parte 1 do compromisso Correndo pra provar o prazer sem início Tudo que se aproximava Pra mim era ameaça Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu dava o número errado Quantidades e momentos Não queria enxergar ninguém por dentro Por trás de todo sorriso Só conseguia ver Alguém que ia me fazer sofrer É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu lado Segura nitinho, Vitale Tamo junto, meu parceiro Valeu pelo apoio Tantos beijos já deixados por aí Conversas vazias noites sem dormir Sempre pulando a parte 1 do compromisso Tudo que se aproximava Pra mim era ameaça Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu dava o número errado Quantidades e momentos Não queria enxergar ninguém por dentro Por trás de todo sorriso Só conseguia ver Alguém queria me fazer sofrer É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu ladinho É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu lado Fácil pra viver o resto dessa do seu lado Oh, música apaixonada demais Música apaixonada demais E só porque virou sua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada e olha que não tem um mês Você não sabe o que amou Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não prestava é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Com só um corbinho bonito ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Com só um corbinho bonito ela também tem coração Música E só porque virou sua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada e olha que não tem um mês Você não sabe o que amou Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corbinho bonito ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corbinho bonito ela também tem coração Segura que sei lá o Menezes ao vivo em Arauá Sergipe Segura meu padrinho Celsinho Ô, Nego Du Música Não vou virar a página O certo é rasgar Não venha me dizer que ainda dá Não quero sentir saudades Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Sei que você tem a chave com E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Mas você sabe onde eu moro Sei que você tem a chave com E vai querer entrar E vai querer ficar Vê se larga Vê se larga com esse vai E volta Não adianta nem tentar não vai ter volta Não quero sentir saudades Nem vontade de ligar Se eu ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar Se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave com E vai querer entrar E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave com E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar não vai ter volta outro Ver se larga com esse vai E volta E olha que eu to com a moral no céu demais da conta viu E todo mundo falou Não mexe com ela não Não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração E eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Olha que todo mundo falou, não mexe com ela não, não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão, não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor E demora, mas compensou Olha que demora, mas compensa demais, né? Uma outra vez a sua boca fala e o coração desmente E aí, como é que você se sente? Só me conta como foi sem mim Na primeira, Rafa Quem deixou de beber Que origem por você Até sua casa Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço e o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Segura assim Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um Transplante Transplante Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço e o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Segura assim Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um Transplante Valeu Arauá Valeu a todos que compareceram no nosso show Tamo junto Até a próxima Se Deus quiser Viu Transplante Transplante Transplante